Olá pessoal, olhou aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui pessoal com um carrinho que me pediu para fazer, tá? É o Daniel Soeri, né? Do filme Carros, tá? Então, vamos chegar aqui com ele, ó. Ele vem aqui feito do mesmo modo que eu fiz um, né? Que eu tenho postado aqui já no canal, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o Daniel Soeri, tá? Me pediu para mim fazer ele. E eu estou mostrando para vocês assim porque eu quero montar junto com vocês, tá? Eu já fiz o recorte, né? Desenhei aqui o molde dele, ó, como é, ó. Eu já tenho explicado também em um dos vídeos, né? Que foi um dos carrinhos que eu já fiz, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês também, né? Mas o foco do vídeo é esse aqui, ó. É o Daniel Soeri que me pediu para mim fazer ele, tá? Aqui, ó, o detalhe dele, ó. Aqui é em cima, né? Aqui é a frente dele, aqui. Aqui é atrás, ó, aqui é do lado, tá? Aqui, essa aqui é a aba, né? Que vai fechar aqui para colar. Eu vou colar com vocês aqui, vendo, tá? Aqui é o Daniel Soeri, Soeri, o nome é assim, tá? Aqui, ó, o número dele é 31, como vocês estão vendo aqui. Aqui, ó. Ok. Então, agora vamos fazer a colagem dele, tá? Vou mostrar para vocês também, né? Para você que não viu ainda, né? Não viu o vídeo, né? Anterior, né? Do carrinho que eu postei. De um dos carrinhos, né? Desse mesmo filme, né? Filme Carros. Eu fiz assim, ó. Primeiro eu vou fazer, depois eu colo com vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar, mais uma vez, né? Como eu fiz esse tamanho de carrinho. Ele é pequeno, ó. Então, eu usei uma folha, né? Folha de papel aqui, ó. Uma folha de caderno. Drobei uma vez, duas vezes, três vezes, tá? Por isso que ele saiu aqui, assim, uma espessura muito, assim, grossa, né? Ó. Uma espessura grossinha, tá? Se você quiser fazer seu carrinho, quiser fazer fininho, né? Que pegue pouca folha, tipo assim. Aí vocês, se vocês quiserem fazer assim, ó. Eu usei assim, tá? Drobei em duas, em três vezes eu drobei. Eu drobei aqui, ó. Uma, né? Não colei, tá? Só drobei, drobei. Aí drobei uma, duas, três, tá? Aí aqui eu fiz o carrinho, desenhei aqui esse molde aqui, ó. Ó. Os lados, frente e aqui em cima do carrinho. Fiz assim, ó. Tá certinho, tá, pessoal? Dessa maneira aqui que eu fiz, né? Essas drogas, dá certinho aqui o tamanho, ó. O tamanho desse carro é esse tamanho aqui, ó. Ó. Se sobrar, vai sobrar coisa pouca aqui, como vocês estão vendo, tá? Ó. Aqui também do lado. Aqui é os lados, né? Que é o tamanho daqui. Tem que ser o tamanho daqui, da frente, ó. Aqui é igual aqui, ó. Do mesmo jeito esse lado. Pra poder, quando fechar aqui, ó. Tá? Agora, se vocês quiserem fazer mais fininho, né? Pra não ficar tão grosso e ficar um pouco dificultoso pra vocês fazerem essa droga aqui, ó. E pra colar, principalmente, tá? Vocês fazem. Ao critério de vocês. Você faz assim, ó. Se quiser, só com duas camadas aqui, tipo assim, drobadas. Duas camadas drobadas, né? Corta aqui, ó. Ó. Corta. Pronto. Vai ficar um pouco mais fino, ó. Aí, depois de desenhado, ó. Depois do... Do carrinho desenhado aqui. Todo bonitinho. Pintadinho, né? Os detalhes do carro. Aí, você vai... Faz a colagem. Tá? Faz a colagem. Abre a folha. Ó. Se vocês for fazer em três, né? Três drobas, né? Como tá isso aqui. Só vocês abrirem a folha. Coloca a cola aqui. Colou, né? Colou todinho. Não precisa ser muita cola não, pra não ficar muito molhado, né? Aqui, ó. Passa a cola assim, ó, pessoal. Passa a cola aqui assim. Faz assim, ó. Espalha. Ó. Droba. Depois, novamente, aqui. Coloca a cola aqui assim, ó. Espalha, né? Vai espalhando. Cola novamente. Depois... Coloca a cola aqui. Cola novamente. Já com o carrinho pronto aqui, ó. Desenhadinho. Todo prontinho. Depois, vocês deixam secar, né? Por causa da cola, que vai ficar um pouco úmido. Vocês deixam secar no sol. Se a gente for fazer no sol. Deixa secar um pouco. Depois de secar, vocês vão recortar. Né? Vai ficar assim, ó. Ó. Isso aqui é as abas, né? A aba que vai colocar aqui. Então, agora, vamos montar pra vocês verem, né? Depois de tudo pronto, você vai fazer esse procedimento aqui, ó. Depois de tudo cortadinho, você vai pegar a sua cola, né? E vai colocar aqui, nessas partes aqui. E vai fechar aqui, ó. Ó. Segurou. Tá? Com paciência, né? Tem que ter paciência pra esperar pra colar, tá, pessoal? Né? Ó. Segura. Vai segurando. Vai segurando com calma, né? Ó. Aperta assim, ó. Que é esta cola que eu estou usando, tá, pessoal? Aqui. Ó. Depois, o outro lado. Do mesmo jeito. Coloca a cola nas abas. E fecha aqui. Faz do mesmo jeito que você fez do outro lado. Tá? Ó. Segura, né? Ó. Vai segurando aqui, assim, essa parte aqui, ó. Que é pra colar. Coloca em algum lugar, assim. A mesa. Ó. Segura, né? Vai segurando. Alguns minutinhos, né? Ó. Pronto. Acho que agora colou, né, pessoal? Ó. Se vocês quiserem fazer mais fina a camada, né? Pra ficar com uma facilidade melhor, né? Pra fazer a colagem, né? Não precisa ser tão grosso. Eu fiz assim porque eu fiz três drogas, como vocês viram, tá? Por isso que deu isso aqui. Essa camada aqui grossa. Né? Aí, depois que ela seca, ela fica grossa, assim, ó. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá? Se vocês quiserem fazer com duas camadas, duas folhas só. Desenhando o carro, o que importa? Desenhando o tamanho, você vai escolher o tamanho. Tá? Esse aqui fica desse tamanho por causa daqui, ó. Que é o tamanho que é essa folha. Mas se você fizer diferente, né? Tipo assim. Tá assim? O papel vai ficar grande, né? Se você quer só essa camada aqui, ó. Né? Aí, o papel vai ficar grande. Você vai ter que definir como que tamanho você quer o seu carro, tá? Você que vai definir o tamanho. Já isso aqui já é um tamanho próprio para esse tamanho de carro aqui. Já fica certinho. Como vocês estão vendo aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Colou. A cola tá um pouco demorada pra colar, tá? Como eu falei pra vocês, né? É grossinha. É... Grossa a camada. Aí demora um pouco, né? Mas fora da câmera, a gente pode ter paciência e esperar, tá? Mas pra o vídeo não ficar tão longo, né? Que eu estou gravando aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Aqui atrás dele, ó. Ó. O Daniel Sueli. Pode não estar bem perfeito, tá, pessoal? Mas, ó. Pra mim, eu achei show de bola, né? Apesar que eu não sei desenhar tanto, né? Mas pra você se sabe desenhar carros, detalhes de carro, né? Assim, ó. Ó. Esse aqui é o Daniel Sueli, que me pediram, tá? Agora, falta mais uma coisa aqui. Eu já ia esquecendo, né? Não pode esquecer, né, pessoal? Que esse Daniel Sueli, ele tem esse detalhezinho aqui, assim, ó. Pra colar aqui, ó. Eu vou colar. Vou pegar a cola. Eu já ia esquecendo do detalhe que esse Daniel Sueli, ele tem. Esse carrinho. Tá? Ó. Esse aqui, esse detalhe aqui, eu fiz assim, ó. Dá pra ver, né? Ó. Ó, fiz assim. Se você olhar a imagem desse carrinho, né? Pra você que gosta, curte, né? Esse filme aí, de carros. E conhece, né? Todos os carrinhos dos personagens, né? Que é esse personagem, né? Baseado nos carrinhos. Pronto, ó. Coloquei, ó. Ele é assim, ó, pessoal. Aqui, eu tenho que levantar isso aqui pra poder colar o de baixo. Deixa eu ver. Né? Eu vou deixar assim, tá? Pode... Né? Ó. Ele é assim, ó. Daniel Sueli, tá? Então, tá aqui o show de bola, né? O carrinho Daniel Sueli. Do filme Carros. Tá? Me pedi pra fazer, então. Tá aqui o seu carrinho, né? Ó. Ó. Show de bola. Agora, eu vou mostrar o outro que eu tenho feito no vídeo anterior, tá? Pra juntar junto. Pra ficar uma coisa mais bonita. Que foi no vídeo anterior, que foi o relâmpago, ó. Que eu fiz do mesmo jeito, do mesmo tamanho. O formato dele é diferente aqui. Ele tem isso aqui, ó. Aqui, ó. Então, tá aqui os dois juntos, né? Tá aqui os dois juntos, né? Pra coleção, se for caso vocês me pedirem mais, mais carrinho, né? Do filme Carros. Aí, eu vou fazendo e vou colocando e mostrando pra vocês, né? Cada carro que eu for fazendo, vocês me pedirem. Aí, eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês, ó. Pra ficar mais bonitinho, ficar melhor. Aqui, ó. Mostrando os dois, ó. Esse aqui é o relâmpago. E esse aqui é o Daniel Sueli. Então, tá aqui. Então, eu vou tirar o relâmpago daqui. Que o foco do vídeo aqui hoje foi aqui, ó. O Daniel Sueli, né? Do filme Carros. Então, tá aqui, pessoal. Então, espero que tenha gostado, né? Deixa o like. Você que me pediu também, espero que tenha gostado. E se você é novo no canal e não é inscrito, se inscreva, né? Deixa o like. Compartilhe geral. E não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que Sandra Arte, com papel, postar. Vou colocar aqui na minha mão. Então, até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Fui. Falou. Fui. Obrigado.